Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro do Fotógrafo Quinto Andar Vou mostrar um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte Aqui na Avenida Lauro Gomes Que é entrada em porcelanato Logo aqui temos a cozinha Fogão cooktop, coifa Móveis planejados E temos a área de serviço com tanque Mais valejada, aquecedor a gás Sando aqui temos a sala de jantar Mesa, cadeira Aqui a sala de estar Móveis planejados Sofá vai ficar Aqui a sala de TV Sanca de gesso Aqui a varanda integrada Pia, móveis planejados Fácil para churrasqueira elétrica Toda em vidro assada Aqui à direita temos o banheiro Com box de vidro Chuveiro a gás Pia, gabinete Com espelho Passando aqui temos os quartos Aqui temos o primeiro quarto Também com móveis planejados E aqui a suíte Também com móveis planejados Ventilador de teto Aqui temos o banheiro da suíte Com box de vidro Com churrasqueira Pia com gabinete Estelho E aqui também tem uma varanda integrada Com vidro assada Com cortina Imóvel disponível no site do Quinto Andar Para agendamentos Consultar o site